Fala galera, pois bem, passando pra avisar que nesse momento que você tá ouvindo isso, tá rolando live lá no canal do Mixer, chega mais, macuri, link na descrição. Corre, negada! Eu sei que vocês queriam uma intro nova no mês passado, mas que tal comprar umas camisas e acompanhar as lives, obrigado? Aqui a gente faz duas propagandas ao mesmo tempo, rapaz. Ah, vai ser fudeu, eu sei que é você. Mano, eu nem te vi a partida inteira, cara. E... Oi? Pra ficar contra o lembramento, ele falou que não me falou, mano. Eu tô cedo lá na Santa Efigênia pra ver se eu achar a câmera e já volto no almoço. Oh, tô me queimando, bicho! Tome queimando! Tome queimando! Tome queimando! Tome queimando! Calma, mano! Isso é muito estressado, isso é muito estressado. Calma, você morreu, Max. Tem o nome Carrasco, não precisa gritar. Ô Carrasco, ele tá atrás de você, né? Caralho, que susto! É que ele gosta de... Morre! Ó o Heitor. Morre! É o Aquário, faz! Não era o Aquário. Fala, não me diga! Caralho, eu nem sabia desse lado aqui, tá, né? Tô estando estranho. Sai na frente, sai na frente! Posso falar, você é na frente, Rafa, e era a Nath, tá, né? Você morreu os azar. É, é difícil quando as duas... As duas é ótimo, tá, né? E aí, Rafa? Ih, mas tá o Aquário aqui. Ele matou o Aquário. Ih, isso aí foi muito bait, hein? Isso aí foi... O Aquário acabou de falar, tá, né? O Aquário acabou de falar! Eu não matei naquela hora, ele tava falando agora há pouco, chamou você de mulher! Mas ele tá muito... E aí, o Rafa fala onde tá? E aí, eu falo e eu viro a cu, o acusado, vai tomar no cu! Tá, 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 tá. Entendi! Calma aí, hein! Calma aí, hein! Não é, mano! É o Heitor, velho! Entendi! Calma, Heitor! Deus trouxa do cara! Ó, Rafa, ali! Calma, calma, calma! Só o Calma a cara do Sim, sim, a Calma! Rafa, sai fora! Morreu o Batalho! Nossa, que travada, até! Rafa deu 360 agora, né? Eu vim parar na frente, tá de boa, né? Vai na frente! Você morreu, Rafa, você morreu, Rafa! Ah, tu é! Ai! Morreu, você morreu, Rafa! Cara, temos a Nath, hein, cara! Esse zazá tá muito suspeito, Jesus! Nossa, porque é a Nath, ele quer o Rafa! É, o Rafa finalmente saiu dele, ele ficaria chata! Colhendo pra parede, ô, seu drogado? Não, eu tava olhando pelo vidro, cara! Batei o Messi sem querer! Nossa! Nossa! Não, ele era tão lindo! Não, mas, Messi, fica... Não, ele era tão lindo! Ah, tá que foda! Não, ele não acente o login! Ele matou! Ele matou! Pode matar o zazá! É o Heitor! É o Heitor! Tá, é o Heitor e o Zazá! E a Nath? Eu sou eu! A Nath, a Nath, a Nath! Eu sou eu, não! Mata o Zazá, mesmo que não seja ele! A Nath também! Heitor, Nath e o Zazá! Eu só queria avisar que são 3 treinos em o mesmo mês! Matei o Heitor, matei o Heitor, vai se foder! Toma no cã! hтор, vai se foder! Matei o Heitor, não sou eu! ильso, pula, matou o Zazá! Isso, pula! Aaaaaa Dede 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 Dede? Dê New Video Rei do Gado. Dê New Video Rei do Gado. Oi, 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 Oi. Entendi. Hoje eu sonho de novo. Oi, Oi. Aqui está tirando o carrasco pelas costas. Querer não me acertar. Não, nada a ver, irmão. Querendo me acertar. Mandar a vir dar um mão, eu tiro só de zoeira, porra, caralho. Cadê o Lugui aqui que eu quero matar? Sobe zoeiro, sobe zoeiro. Vou matar mesmo, cara. Porra, velho. Toma, toma aí. Olha isso, olha que escroto do caralho, mano. Cara, você ia vir me matar, seu bosta, que eu sei. Waiter da sua mala, é isso mesmo? Ou você é um traitor e a gente vai morrer aqui. Que isso? Chegou a Nath também, que eu tô no rock. Ó, assista, louco ali. Fui eu! Que que tá acontecendo? Vocês perceberam que os caras estão todos se matando? Era o Batata, o Fogo e o Sin. Era o Batata e o Sin. O cara matou... Mas Nath só de boa. Caralho, o que foi que aconteceu? Que saco, velho. Ele fez certo de te matar ali, tu é? Mas cadê o cara dele pra me defender quando ele me mata? Ué, porque você normalmente é traitor mesmo. Filho ingrato, caralho. Filho ingrato. Caralho, assista. Ainda bem que eu não tenho pai, porque pra ter um desse, viu? Pelo amor de Deus. Até pouco vai aparecer nos comentários os cara falando mesmo. Caralho, o Assista é filho do Sinks? E aí? Os partos custam a pizza aí. E aí? É, como que ia acabar? Que scareda? Em... Versão, na costa. Estamos saindo. Estava lendo... Estava lendo... Estava lendo... Estava lendo. Está lendo? Muito bom. é que é noveleiro demais noveleiro demais a porra mano se me deu bala mesmo porque que você fala que sou eu cara meu Deus do céu Vai ser fodeu, eu sei que é você. Eu nem te vi a partida inteira, cara. Cara, começa a me dar tiro nas costas. É a porra de um dolly com perna andando, que eu acho que eu não vejo. Eu tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Caralho, eu acho que me deu um puta tiro. Ah, bem feito. Foi uma batata, foi uma batata. É o quê? É o quê? Me deram. O quê? É o quê? Eu acho que é a Nath, velho. Ih, 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 o Loguinha! O Loguinha começou a atirar na aquária. Por que o Loguinha começou a atirar na aquária, tá ligado? What the fuck, tá ligado? O retardado atirando em mim que nem uma louco. Mano, eu acho muito usado isso aí, a galera que atira nada a ver aí. É, mano, o cara é retardado. Oh, eu acho que é o Rafa. É o Rafa, é o Rafa. Matei o Rafa. Oh, oh, o Rafa sumiu. Não, foi o Rafa. O Rafa desapareceu. Os azar saiu correndo, os azar saiu correndo. Oh, oh. Aí achei o corpo dele embaixo do avião, tá ligado? Ele era inocente. E alguém usou o Michael Jackson no tele? O Rafa morreu, foi pro cenário ali, mano. Caiu no chão e morreu. Foi ali assim, na direita, na direita. Eu matei o Aquário, velho. Eu matei o Mestre. Boa, 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 boa. Eu matei o Aquário e era Aquário. Cadê? Cadê? Ah, então é por isso que o Loguia atirou no Aquário, então. Agora faz sentido, então. Oh, tá lá. Tá, falta quem? Falta quem? Mano, eu tenho cinco pontos. Cinco pontos. Eu sou brevito. Tem um barra dentro, tá ligado? Quem quer arma aí, galera? Quem quer arma aí? Me dá aqui, me dá aqui. Joquiero, 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 Joquiero. Vai, usa aí. Joquiero. Ah, não. Ei, filha da puta. E quem que eu uso essa merda? Pode ser no Carrasco mesmo, Itamiado. Não, Carrasco, ele não pegaria. É do Carrasco, eu tô confiando. Oi. Tô confiando pra matar assim, ó. Acabou! Não, acabou. Tá, não é. Não é. Ó o Ted aí, ó o Ted aí, ó o Ted aí, assim. Eu sobrevivi à dança. Ah, é verdade, né? É, cara, não sou eu. Não é. Ó, eu tenho duas balas de Golden Digo aqui, ó. Duas balas de Golden. Cara. Eu e Tony, eu e Tony. O quê? Por quê? Ai, tá louco? Ó, Cita. Não, não, Cita. Não sou eu. Você tá louco? Eu peguei a Golden, mano. Nem dá. Eu tô com ela na mão. O Ted tá vivo. Ó o Zaza aí, ó. É o Heitor. Eu acho que é o Heitor. Tá de brincadeira. Oi, Ted. Oi, Ted. Oi, Ted. Ó o Zaza. Porra, Cita. Cai, né? Cai nessa, Cita. Próximo. Você morreu, Rafa. Eu montei. É o Heitor. É o C. Torra. É o Truco. O Heitor puxou a faca. Ó. Como assim? Caralho. Você vai me matar de novo, Matt? Não, mas a outra eu era traitor. Agora eu não sou, né? Tome nossas cabeças o sol. Eita, mano. Ó, te salvei, hein, Loguia. Eu te salvei, velho. Tome nossas cabeças o sol. Caralho. Não era Loguia, mano. Ó, mataram o Metsu aqui na minha... Quem foi, velho? Caralho, Zip. Caralho, Zip. Caralho, Zip. Meu Deus do céu, cara. O que eu ia começar a atirar no Sinks e eu ia matar o Loguia. E não era o Loguia. Mas eu deu um tiro em mim e virou as costas pra quê? Caralho, eu vi. Aleluia! É o Aquário mesmo, Sinks. É o Aquário mesmo. Onde que ele tava, velho? Tá no avião. Tá no avião. Matei o Aquário. Checa. Checa aí. O Aquário. O Carrasque, dá um gol de aí pra mim, Carrasque. Caralho, travou tudo. Casco, vem verificar o corpo. Você ouviu? Eu morreu, Rafa. Ih. Zaza tá calado. Vem, Casco, vem pegar o que? Eu tô vivo aqui, tô de boa. Pegar o quê? Só tô te enxando. Pegar ponto. Tô de boa, não sente. Tira. Eu não quero. Eu tô de viagem. Só apertar esse. Eu quero tomar tiro, não. Já foi. Já me ficaram. Posso atirar? Posso atirar com essa aqui, Rafa? Não, não. Esquiva, Rafa. Esquiva. Ah, Dementador. Foi a Nath. Foi a Nath. Foi a Nath. Foi a Nath. Mata a Nath. Mata a Nath. Era a Nath. Era a Nath. Boa. A Nath taca na... Nath, você taca na minha frente. Acho que eu não vou ver. Sai, sai. Caralho, eu não quero aceitar vocês. Ih, matei o teto sem querer. Eu tô sem munição. Ah, matou o teto. Ah, matou o teto, entendeu? Caralho. Ah, é isso. Caraca, velho. Será que eu pego o Ander? Será que eu como arruia? Essa família é muito unida. De um... Que porra era essa? É um Dementador. Aêêêêê! Quem era? Quem era o Fúdio? Era o Six? Isso não é as mof...